Fala galerinha do canal, aqui é o apictor Wagner Mendes, minha filha aqui, Laura, veio me dar uma mão hoje né filha, vai ficar no fumigador ali e eu vou estar mostrando para vocês qual o momento exato de estar colocando a melgueira no enxame e de quando está adicionando mais melgueiras nos enxames, então venham com a gente né Laurinha? Sim Pessoal, aqui está o enxame que a gente vai mexer ó, a Laura vai fazer uma fumacinha para a gente Pode fazer três vezes Laura Isso, vamos esperar um pouquinho né, para elas acalmar Pessoal, estou trazendo minha filha, porque ela está usando aqui um EPI ó, antiferroada, tá bom? Então não tem risco aí dela levar uma picada, ela está de botinha ó, o macacão está por cima da bota, está de luva, então não tem perigo né filha? Sim Aí Laura, faz mais uma fumaça aí para a gente E peça aqui para o papai Laura, pega o fumigador por favor Vou levantar aqui, aí você faz uma fumacinha aqui dentro, tá bom? Olha só o zangão ó, isso aqui é o zangão para quem não conhece Olha aí pessoal, como é que está o enxame ó, o enxame está grande, está populoso, começou a abrir as floradas, o enxame cresceu Então essa é a hora de estar adicionando melgueira Olha para vocês verem os quadros Tia de postura Então é a hora da gente colocar melgueira aqui Tia de postura Tia de postura Tia de postura Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, já tá com o melgueirinho aí, ó. A gente vai pro próximo agora. Esse outro enxame aqui, ó. Ele já tá com o melgueira. É um enxame que chegou bem mais, bem mais forte com esse início de florada. É um enxame que chegou. 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 Pessoal, olha aqui pra vocês verem, ó. A hora de adicionar melgueira, ó. Tem cria, alimento. Então, tá na hora de colocar mais uma melgueira pra elas irem trabalhando. É um enxame que chegou lá. 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 O enxame que chegou lá. O enxame tá forte. A gente colocou melgueira agora aqui também. Tá forte, ó. Olha aí como que tá. De barba aqui. Coisa linda. Né, filha? Dá tchau aí pro pessoal. Fala pra eles se inscreverem no canal. Isso aí, valeu pessoal, o vídeo foi esse